Preste atenção para estas preciosas orientações no capítulo de hoje. Orientação número 1. Disciplina. Cuidado com a negligência na educação dos filhos. Verso 13. Sabe por quê? A negligência dos pais custará caro no desenvolvimento das crianças, pois elas crescerão sem limites e isso será tremendamente prejudicial em tudo na vida. Ensinamento número 2. Ouvir. Preste atenção aos conselhos dos seus pais. Verso 22. Alguns filhos, especialmente na adolescência e no início da juventude, pensam que sabem tudo na vida. Infelizmente, não atentam para as boas orientações de seus pais. Isso é desastroso, pois os filhos aprendem muito com a experiência da vida de seus pais. Ensinamento número 3. Entrega. Confie sua vida a Deus. Verso 26. A melhor decisão na vida é entregar a vida a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos entende. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele tem poder para guiar a nossa vida pelo melhor caminho. Ensinamento número 4. Vinho. O perigo das bebidas alcoólicas. Verso 31. As bebidas alcoólicas destroem o senso da responsabilidade, destroem a dignidade, destroem a família, destroem tudo. O melhor a se fazer diante da bebida alcoólica é fugir dela. Amigos, as orientações de Deus não têm a intenção de interromper a nossa felicidade. Pelo contrário, elas potencializam uma vida mais feliz, mais digna e mais produtiva. A comunicaçãokrautora. Legenda Adriana Zanotto